Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Dois homens foram presos na raiz, zona sul da capital. Eles são suspeitos de assaltar uma agência bancária em Novo Airão em 2016. Esse vídeo mostra a violência de pelo menos sete homens armados. Foi em Novo Airão no dia 30 de novembro de 2016. Dois acusados de participação no assalto foram presos mais de um ano depois. Ezequiel Moraes, de 40 anos, e Romadson Soares, de 21, foram presos na última sexta-feira na raiz, zona sul da capital, quando planejavam roubar uma lan house na área. Com eles, a polícia apreendeu uma faca e um simulacro de arma de fogo. No dia 30 de novembro de 2016, um grupo, uma organização criminosa, saiu do porto da Seasa em uma lancha e chegou até o município de Novo Airão. Lá, eles acamparam próximo a um hotel abandonado e ficaram por dois dias e ir planejando esse roubo na agência bancária de Novo Airão. Três integrantes da quadrilha já estão presos. Em setembro do ano passado, a polícia prendeu um homem identificado como Popó, que apontou Ezequiel como cabeça de todo o esquema. Agora, as investigações seguem para identificar outras quatro pessoas envolvidas no assalto. Segundo o que a gente tem levantado, essas outras pessoas são assaltantes do estado do Pará. Nós não temos ainda a identificação deles, mas eles estavam fortemente armados, estavam com fuzil, inclusive. Um deles estava com uma camisa da Polícia Federal, aparentemente da Polícia Federal. Eles vão responder por roubo majorado e tentativa de assalto. E a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou mais quatro casos de doença de Chagas em Lábrea, no sul do estado. Já são sete o número de pacientes infectados com a doença. Todos os pacientes são da mesma família. Cinco deles estão em tratamento na Fundação de Medicina Tropical aqui em Manaus. Os outros dois estão em Lábrea. A FVS investiga se eles foram contaminados por meio do consumo de açaí. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do nosso Em Tempo impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal Em Tempo. O CGU identifica desvio do Fundeb na Operação Maus Caminhos. Quadrilha troca tiros de fuzil com a PM e dois acabam baleados. Penarol de Itacoatiara se prepara para o Campeonato Amazonense. A Justiça Eleitoral retomou hoje o cadastramento biométrico dos eleitores na capital e no interior. O atendimento é agendado pela internet. Tem gente que vai votar pela primeira vez e aproveitou as férias para resolver tudo. É para acelerar logo as coisas, para não ter que enfrentar fila e essas diversas situações indesejáveis. Outros vieram regularizar a situação do título eleitoral. Eu vim tirar meu título de novo, foi cancelado. Não aproveitei quando estavam fazendo a primeira biometria. Todos os serviços estão disponíveis e isso inclui o cadastramento biométrico dos eleitores. O atendimento é agendado pela internet. Para o sistema de agendamento em 2018, nós adotamos uma sistemática de abertura diária de vagas. Então a população pode acessar diariamente o site do TRE, no www.tre-om.jus.br e checar diariamente. A nossa ideia sempre é manter vagas abertas para os próximos cinco dias, de tal forma que as pessoas podem se programar, avisar no trabalho e assim chegar aqui com conforto. O cadastramento biométrico é feito na capital e no interior. A nossa missão institucional vai continuar até que se serve o cadastro. Ou seja, cadastrar o máximo de eleitores de forma biométrica e possibilitar o acesso às urnas no primeiro turno deste ano. Para se cadastrar, basta levar documento oficial com foto, título de eleitor e comprovante de residência. Mais de dois milhões de benefícios do Bolsa Família foram bloqueados e cancelados em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, muitas famílias tiveram esse problema e a maioria porque não atualizou o cadastro. Maria do Socorro veio se cadastrar no Bolsa Família e desempregada sabe que o benefício vai ajudar com as despesas. É uma ajuda para quem não tem, que não pode trabalhar, aí é até uma força. Ela vai receber o benefício pela primeira vez, mas quem já tem o cadastro deve atualizar os dados para continuar recebendo. Os filhos devem estar matriculados nas escolas e irem regularmente às consultas médicas. Dois milhões de brasileiros perderam o benefício devido a problemas no cadastro. No Amazonas, a maioria dos casos foi pela falta de informação. O cadastro único é para famílias com renda de até três salários mínimos, então às vezes a família acaba não declarando essa renda bruta, o que acaba colocando ela nas auditorias ou algum ente que faleceu e que não foi declarado e uma série de outras situações. Agora, essas famílias que tiveram um benefício bloqueado ou cancelado devem ir até as unidades fazer a revisão dos dados. Nos casos de cancelamento, as famílias muitas das vezes com apenas uma atualização de dados ou nos casos de descumprimento de condicionalidade, elas precisam procurar as nossas unidades para um acompanhamento técnico, para que a gente identifique qual a razão que levou a família a esse cancelamento. Em Manaus, são 21 unidades da SEMAG. O número para tirar dúvidas é 0800 280 8810. E um navio hospitalar da Marinha deixou Manaus nessa segunda-feira com destino a Cruzeiro do Sul, no Acre. Ele vai levar atendimento médico e odontológico às comunidades carentes do Acre e do Amazonas, no Rio Juruá. Tripulação a postos e toda uma estrutura preparada. Dentro do navio, farmácia, consultórios odontológicos e laboratórios. Esse trabalho é feito anualmente nesse período, em função do próprio regime das águas do Rio Juruá, que nos permite chegar até Talmaduro, Ferreira. O navio vai atender comunidades da região, que fica na divisa do Amazonas com o Acre. 24 militares foram escalados para a missão. Entre eles, estão médicos e enfermeiros. As comunidades que nós vamos atender, elas estão todas situadas no Alto e Médio Solimões, comunidades do estado do Acre e do Amazonas, que têm uma deficiência da presença de apoio de saúde nesses locais. Na estação naval, hoje, familiares foram se despedir. O Nelson vai ficar longe da Lilian quatro meses. Muita chuva! Mas a causa é muito nobre, né? Sim, a causa é nobre, né? É uma boa causa. A gente realmente acredita no que a gente faz aí todos os anos. É muita gente necessitada que a gente encontra aí pelo caminho. E, mais uma vez, a gente vai cumprir. Vai cumprir nossa missão, que é a mais importante. E vai voltar para casa bem, porque tem gente aqui esperando por nós, né? O navio só retorna em maio. Ele deixou Manaus nesta segunda-feira, com destino a Cruzeiro do Sul. E olha só, a maratona dos pais para comprar o material escolar dos filhos continua. E a internet pode ajudar na pesquisa pelo preço baixo. As livrarias no centro da cidade já estão movimentadas. Mas muitos pais não têm tempo de ir às lojas procurar pelos produtos. É o caso de Rafael e Luana. Eles são ocupados de segunda a sábado. E para facilitar a vida deles, a empresa onde trabalham oferece um convênio para os funcionários. Então o pai, ele traz a lista de material para o laboratório. E ele pode comprar em algumas livrarias e fornecedores que têm parceria conosco. Então ele tem um desconto especial e nós podemos dividir também esse valor na folha de pagamento. Só de nós termos a lista de ir no local correto, certo para fazer essa compra dessa lista, dos materiais na verdade, já facilita bastante. Para participar das compras coletivas da empresa, o funcionário precisa comprovar que o filho está em idade escolar. Essa é a primeira vez que Luana compra os materiais da filha. E com esse benefício do laboratório, eu estou usando bastante para não ocupar meu tempo, já ter que ir lá só pegar o material e ficou muito mais fácil. E o método de compras coletivas, além de poupar tempo pesquisando, também dá para economizar. Isso porque essas empresas fazem convênios com livrarias e papelarias que dão desconto de até 30% no produto. E o pagamento pode ser feito tanto no cartão de crédito, quanto ser descontado no contra-cheque do funcionário. Mas nem todo mundo tem a sorte de ter um convênio onde trabalha. E o jeito é pesquisar. Eu já vim aqui porque ali, na outra ali, tinha outras coisas mais caras. E eu vim aqui comprar que está mais barato. José Alberto vai gastar quase 2 mil reais. E ele não tem tempo de fazer pesquisas para economizar. Não pesquisei não, só vim aqui mesmo para comprar, sem tempo de estar pesquisando. Nesses casos, a recomendação é usar a internet. Entrar em contato com outros pais, tentar ter a paciência por causa da questão do tempo, mas pesquisar, evitar de tentar comprar por impulso. E se possível, pagar à vista, para não fazer dívidas a longo prazo. E se pagar com cartão de crédito, use consciente, com parcelas que dê para você pagar, porque além do material, ainda tem a mensalidade escolar. Outro jeito de gastar menos com os materiais escolares, é usar os mesmos produtos do ano passado, que estão em boas condições. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri